Você comeu meu batom, Melissa? Você comeu meu batom? Por que você comeu meu batom? Deixa eu ver sua mão. Abre a mão. Nossa, ela comeu meu batom. Por que você pegou meu batom, Melissa? Você queria passar batom? Hã? Queria passar batom? E agora? Olha sua mão, e agora? Hein, Melissa? Você tá triste? Tá triste porque você comeu meu batom? Olha como tá sua mão. Hã? Tá triste? Agora não quer falar mais? E agora? Cadê meu batom? O irmão guardou? É? Olha aqui. Tudo batom. Tudo batom. Olha aqui pra mim. Olha a boca. E essa boca aqui cheia de batom? Hã? Agora você tá triste com essa boquinha aí? É? Sim? Oi, meninas. Bom dia. Bom dia, não, né? Não sei que horário você vai assistir esse vídeo. Vou liberar esse vídeo hoje. É 6 horas da tarde, então é boa noite. 6 horas da noite, né? Tô aqui com a Memel. Acabei de fazer um... um mingau de aveia. Vou mostrar pra vocês. Gente, por favor, se inscreva no canal do Gu. O link vai tá aqui na descrição. Já passamos dos 400 inscritos. Vamos chegar pelo menos a 500. Eita! Vou mostrar pra vocês aqui o mingau. Ó, fiz aqui o mingau. Pede pro pessoal se inscrever no seu canal, Gu. Pessoal, se inscreve no meu canal, por favor. Vamos bater 500 inscritos, né? Assim que bater 500 inscritos, né? Nós já estamos programando pra liberar o primeiro vídeo. Hoje é sábado, né? Vou postar esse vídeo hoje mesmo. Tem coisa pra fazer aqui, ó. Tem que lavar louça. Só que a gente vai tomar café da manhã primeiro. Vou fazer meu almoço. Vou gravar fazendo meu almoço. E o vídeo de hoje sai 6 horas no canal. E eu conto muito com a ajuda de vocês lá no canal do Gustavo, tá bom? O link tá aqui na descrição. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Já lavei louça. Agora eu vou comer meu mingau que eu deixei esfriando, porque esquentou muito. O fogão eu limpei ele ontem, mas eu vou passar um paninho nele depois. Mas agora eu vou comer, porque eu coloquei aqui no freezer, antes que fica muito gelado. Papai do céu, obrigada pelo papai. Em nome de Jesus, amém. Ai, obrigada. Fala, pessoal. Eu acabei de tomar um banho. Minha mãe colocou um bode em mim, escrito assim. Vamos ver o que tá escrito no meu bode. Princesinha da mamãe. Agora a mamãe tá penteando o meu cabelo, pessoal. Nem a minha mãe penteou o cabelo ainda. Ó, deixa a mamãe pentear o cabelo, filha. Deixa. Meninas, agora é 11 horas. Eu vou fazer almoço, eu vou fazer arroz. Tenho um pouco de feijão ainda temperado. Vou colocar feijão de molho, porque a gente comendo ele já vai acabar. E vocês vão acompanhando aí o que eu fizer, tá? Eu vou fazer purê de batata, arroz, feijão e vou fazer um ovo poché. Eu gosto de chuchu com ovo, gosto de ovo poché. E vocês vão acompanhando aí como eu faço meu ovo poché, tá bom? Meninas, já coloquei o arroz no fogo. A batatinha tá cozinhando pra fazer o purê. E já fiz o... já piquei o tomate pra fazer o molho do ovo poché. O tomate, ele tem que ficar bem murchinho mesmo. Tem que virar um molho mesmo de tomate. A gente vai estralar em cima e o ovo vai cozinhar aberto, entendeu? Em vez de... no chuchu... a diferença do chuchu com ovo é que o ovo fica mexido, né? Já no ovo poché, no molho de tomate natural, o ovo ele é cozido aberto com o molho natural. Capricha no molho, no tempero do molho, que vai ficar bem legal. Muitas pessoas fizeram o chuchu com ovo que eu mostrei pra vocês. Gente, são coisas simples assim que dá pra variar pra fazer com ovo. Agora eu vou lavar essa loucinha aqui, ó. A tábua que eu usei pra picar as coisas, né? Que de manhã você já virou e que eu acordei cedo e já fui lavar a louça. E tirar esses lixos que tá aqui, que eu piquei batata e tal. Quando o molho estiver bem murchinho, eu mostro pra vocês como que ele... como que é que tá, tá bom? Como ele tem que tá pra estralar o ovo em cima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bom, gente, essa panela minha, ela não tem tampa. E pra ficar bem cozido o ovo, porque ele tá sendo cozinhado, não tá sendo frito, né? Tá cozinhado no molho. Eu coloquei a tampa aqui, que eu achei de uma assadeira, pra abafar, tá bom? Depois eu tomar cuidado aqui na hora de pegar, porque vai tá bem quente. Batata já tá quase mole e o arroz já tá quase pronto. E é isso. Quando estiver pronta, eu mostro pra vocês. Tchau, tchau. Meninas, o ovo poché, ele fica assim Se você quiser a gema mais molinha, você desliga ele assim que ele começar a ficar durinho Mas olha, ele literalmente fica um ovo cozido Tá vendo? Olha, gema de ovo cozido Porém, aberto aqui no molho Eu sou apaixonada por ovo poché E eu fiz cinco, olha Peguei uma assadeira grande, é uma frigideira grande Fiz cinco ovinhos E tipo assim, é maravilhoso isso, é perfeito Amo de paixão Se vocês fizerem aí, ou se vocês já comeram, me falem O arroz já tá pronto Agora falta só a batata mesmo Pra fazer o purê E o feijão já tá ali, ó, tá esquentando o feijão ali Pronto meninas, agora eu vou almoçar aqui Arroz, feijão, ovo poché, purê de batata Coloquei dois ovinhos aqui, porque é um pra melissa Aqui é um ovinho pro Gustavo Purê, arroz e feijão E é isso, gente Vou finalizar o vlog aqui Que eu quero postar ele hoje mesmo pra vocês Em tempo real Espero que vocês tenham gostado Até o próximo vídeo Tchau, tchau, tchau Se inscreva no canal Se inscreva no canal